Sejam muito bem-vindos a mais um fasciclo Pá, já deixei ali mais um autoculante, já fica ali mais um, até bom que eles apareçam De um lado até é fixe, que eu assim de vez em quando tenho que fazer, não sei onde é que ir Se pôr até à parede dos espiões, colar um autoculante Já deixei aqui mais um, costumo deixar aqui, estão a ver aqui a marca, costumo deixar aqui Mas agora eu pus aqui que é para o caracol demorar mais tempo para chegar lá em cima E pode ser que coma aqui uns outros por caminho, mas não, ele não gosta dos outros, é só dos meus É pronto, e agora vou desfrutar aí da ria por aí fora Se calhar vou tomar ali um cafezinho no farol A ria hoje não está muito cheia, isto é só o outro, já andai pessoal a apanhar minhocas Aí está aqui, está aqui, está aqui, está aqui E aí esta zona é muito, é muito porreira Olha, aproveito de falar de uma coisa que me lembrei mesmo agora Portanto, se o discurso sair um bocado enrolado, não se admirem que é de improviso E queria falar em relação às formas de estar no YouTube Com os objetivos de um canal no YouTube Porque, já algumas vezes, às vezes faço alguma crítica ou não sei o que E levo sempre com aquele argumento para ler Mas eu tenho mais visualizações, eu tenho mais subscritores E blá 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 blá, e uísque as saquetas E há formas diferentes de estar no YouTube Na minha opinião, principalmente, há duas maneiras de estar no YouTube Há pessoal que está no YouTube para ganhar dinheiro Para ter muitas visualizações, para fazer crescer os canais E para ter dividendo-nos, há cerca disso E depois há pessoal que está no YouTube Porque gosta de fazer os vídeos E gosta de falar E de editar E essas cenas todas E depois as subscrições E as visualizações Não têm uma importância tão grande Qual é As vantagens e as desvantagens As vantagens Tu não estás muito preocupado Com as visualizações Ou com o retorno monetário do canal É que tens liberdade Para fazer o que quiseres Dizes o que quiseres Fazes o que quiseres O que te dá na telha E É um bocado Indiferente Ou seja Não está refém das visualizações Dá-nos essa liberdade De De fazer O que bem nos apetece Essa é a principal vantagem De 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 não estar refém das visualizações A desvantagem é que Ou fazes alguma coisa muito original Que se torne viral Ou então Pá Tirar um retorno Do canal Nem sempre é fácil Um retorno monetário Digo eu E E pá Isto hoje está engraçado Por acaso Nunca tinha visto a ria Assim tão baixa O outro lado As pessoas que Estão para Tirar um retorno monetário Do canal Ou para fazer crescer os canais E para fazer daquilo Um rendimento A vantagem é que Tenho nenhum rendimento Ganho um dinheiro com o YouTube A desvantagem É que estão reféns das visualizações E não podem fazer o que querem Não podem Muitas vezes Não fazem o que gostam E têm que estar sempre a pensar Em fazer Aquilo Que os Que os subscritores Vão gostar Porque senão Depois não têm visualizações E o objetivo É as visualizações Para atrair Publicidade E E patrocínios E essas cenas todas Pá A malta que 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 quer fazer Do YouTube Uma fonte de rendimento Tem que Tem que Definir o público Alvo Que quer Atingir E depois Dar-lhes O que eles gostam Que é para Conseguirem Ter Exposição Isto é como Isto é como Quem tem Uma loja de roupa Vocês têm Duas hipóteses Ou põem à venda A roupa que vocês gostam E correm o risco De vender pouca coisa Porque Se não houver Pessoas Muitas pessoas Com gostos Iguais aos vossos Vocês não vão vender nada Ou então Se querem fazer da loja Uma coisa rentável Tenham que pôr à venda A roupa Que acham que o vosso público Alvo vai gostar Estou a perceber a minha ideia E o YouTube é igual E aí Tem Totil Malta A fazer Kitesurf Nem tinha reparado Pois eu acho Que há para aqui Uma escola de Kitesurf Aqui Exatamente Acho que isto aqui É uma escola de Kitesurf E está aí Totil Malta A fazer Kitesurf Porque esta uma zona Exato isto aqui é uma escola de Kitesurf E andei a malta a fazer Kitesurf Vocês têm que escolher Ou querem rentabilizar a coisa E estão reféns Das visualizações Ou Fazem o que querem E o que vierem É louco Agora Qual é o problema De ir ali ao Ao farol É que agora vamos apanhar Estes paralelos Todos fodidos Depois Há uma pequena Porcentagem De pessoas Que fazem O que gostam Que fazem os vídeos Que gostam Mas Como os fazem De forma Original Ou Ou porque Tenham muito jeito Para aquilo Conseguem Rentabilizar Aquilo que gostam Mas isso é uma Parte Ínfima Dos canais De Youtube Normalmente Aqueles canais Que têm Muitas visualizações São coisas Com estratégias Pensadas E Calculadas Para Atingir Aquele tipo De Prestação E depois Há gente Que faz isso Muito bem E tem Todo o valor Por causa disso Sei lá Assim no panorama Do motovlog Ninguém faz um canal Tão mal Tão bem Como o Maia Por exemplo Na minha opinião As coisas que ele faz Ou que ele diz Não são nada Especial Mas ele tem ali Uma sensibilidade Especial Para acertar Na mus Do que o pessoal gosta Ou do que os 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 seus subscritores Ou o público Algo que ele definiu Gosta Mas sobre o Maia Há vermos de falar Noutro vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo Fociclo Não Não vou despedir Aqui Agora só me despais Ali embaixo No farol Estamos a chegar Aqui ao farol A estrada Esta Que é uma seca De corajas Mas o sítio é fixe Espero que tenham gostado Do vídeo Fiquem bem Divirtam-se E até ao próximo Fociclo Fociclo